Após tragédias, o Senado aprova projeto que prevê punição por descumprimento de normas de segurança em barragens. Marcelo Matos. Senado aprova multa de um bilhão de reais sobre má gestão de barragens. A Casa alterou a política nacional do setor sobre fiscalização, infrações e responsabilidade às mineradoras por danos ambientais em votação virtual conduzida pelo presidente Davi Alcolumbre. Os senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto da senadora Leila Barros, PSB do Distrito Federal, que havia recebido o aval da Câmara, agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Pelo texto, se o crime resultar em morte, a pena aos culpados pode ser de 4 a 20 anos de prisão e também determina a poluição ambiental como crime hediondo. Os senadores mantiveram as multas de 2 mil a 1 bilhão de reais ao descumprimento das normas de segurança. O relator Antônio Anastasia, do PSD, lembrou as recentes tragédias em Minas Gerais. De suma importância, especialmente para o meu estado, como para os demais estados mineradores e para todo o Brasil, que se trata, na verdade, de um início de uma redenção de uma nova política para evitarmos tragédias como aconteceram em Mariana e em Brumadinho, infelizmente. O projeto levou mais de um ano para ser analisado após o rompimento da barragem em Brumadinho, que deixou 270 mortos. O texto coloca o empreendedor como responsável pela segurança, danos decorrentes do rompimento e a reparação. O poder público pode realizar obras emergenciais com recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, com custos ressarcidos pela empresa. As infrações vão desde advertência, multas, embargo, demolição, suspensão das atividades, apreensão de bens e minério. Fica proibida a construção ou o alteamento de barragem de mineração pelo método amontante, usado justamente em Brumadinho.